O bicho doido vem dar uma olhada de novo, bulguinha, só botei duas jaiolas pro lado de fora, vou botar lá o resto lá, cuida já, dá o bicho doido. Que hora de me isso, Jardel? Cuida, bicho doido, cuida. Ele tá ameaçando agora, Jardel. É o fluxo, mano. Ele tá ameaçando agora, já, dá o bicho doido.